Paulo Ricardo. Paulo, você acompanhou a Uélita no hospital. Você pode nos relatar o que de fato aconteceu lá? Posso sim. O que aconteceu foi que, por falta de atendimento médico, não houve um... se eu não posso explicar... é um atendimento melhor, um atendimento necessário. O que faltou foi um médico na hora, por conta que ela não foi atendida por um médico. A enfermeira, do começo ao fim, foi quem acompanhou ela. Em momento algum teve médico. Se tinha lá, não veio, não quis atender, só sei que a enfermeira, já que me passou a informação que ela tinha estado em contato com o médico, por celular, daí ela explicou qual seria a medicação, só isso. Ele passou a medicação, depois ela estava se sentindo um pouco melhor, a enfermeira que liberou ela, e a gente veio embora. Então o médico, ele passou as medicações para a Uélita via mensagem de WhatsApp? Isso. Quais eram os sintomas que a Uélita estava sentindo naquele momento? Ela estava com dor no estômago e um pouco de dor na nuca. Só isso aí. A gente estava esperando, aí ela não aguentou de dor, ela desmaiou, e depois disso foi que a gente colocou na cadeia de rodas e levamos ela até a enfermaria.